Vamos para fontes? Supostamente acho que já estou em live Estás, estás, estás Como é que é uma onda? Não, estou a brincar Como é que está? Está aqui Olha, acho que é aqui que estou a falar Não é para aqui O que? Ah, era aí atrás Eu tinha jogado com a mão da outra vez É isto, não é Diogo? O que? Diogo não falas? É isso, é isso, é isso Eu estava a falar sem o posto de falco Que as vezes é isto, olha Razer, tag, palanters Não sei Pode ser Como é que é? Temos de entrar Tens de pressionar, acho que não é Tens de pressionar, não é? Ah, não, tens de meter pronto para isso Já pus... não Vens aqui e pressionas, não é? Já está? Eu já meti e já estou na fila Ah, já está, já está Também entrei Já, tenho Não, merda Eu estou já Ui, tem uma da gacha aqui Ui, tem aqui um comando Tem comando da PS4 Olha ali aqueles comandos da PS4 Olha, eu não consegui para aí Os triângulos, se for também Eu não consegui para a tua beira Ah E vamos ser separados aí, olha ali E vamos ser separados aí, olha ali E f... eu ganho Um meioscos de uma Tantina Dourados Eu não percebi qual é... como é que se joga isto aí Ui, cada um está no seu quadrado Ui, cada um está no seu quadrado Ui, cada um está no seu quadrado Só temos um de vida Ui, aquele gajo está com um mascara Pareceu um mascara à beira dele Não estou a perceber nada Ah, eu já sei o que é O que é? O que é que é isso? Hunters Eu sou o Hunter E tu? Ai, eu não sei Temos que... temos que nos esconder, Diogo Eu estou com pistolas Ah, também temos que nos esconder Que porcaria, Diogo Onde é que estás? Estou cá em cima, estou cá em cima Eu não consigo tocar para a pistola Ah, já te vi, já te vi Eu estou aí para a tua beira Ah, ok, já sei, já sei Calma, calma Olha, eu vou escolher um... Tu tens a pistola na mão Tenho Olha, eu vou escolher... Eu sou um copo, eu sou um copo Mano, tuas banda grande Olha, e olha aqui Aqui ninguém me apanha Aqui dentro Aqui debaixo, há aqui um bug Ah, não é nada bug Oh, anda para este lado do ursinho, olha Eu estou deste lado do ursinho Eles não me veem aqui, acho Onde é que tu estás? Ah, Diogo Está aí, está aí, está aí Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Estás atrás da boneca neve Oh, meu Deus, Diogo Calma, calma Ui, já estão gajos aqui Ih, chama de bicho Ui, estão gajos aqui, já O que é ele? Só é este, Diogo É tipo um... Andai a jogar connosco Venham a jogar connosco É no criativo É tipo... É laser tag Está aqui o David Eu não estou, Diogo, estou mesmo aqui à frente Estás de que, Diogo? Estás de que? 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 Thanks a lobo Estás de... Estás de que? Estás de que? Estás de que? Estás de que estou a commerce Estás aqui em cima Cuidado que os joelhos podem encontrar aqui Ah, onde eu não vejo nada? Manda qualquer coisa Ah ok, estava gigante Estava já percebi Calma, mas eu não quero, eu quero Está aqui atrás, está aqui atrás Escondes, escondes, escondes Eles vão me esconder Eu estou aqui escondido atrás de uma melancia Olhando na live, olhando na live Eu ali escondido atrás da melancia Se bem que isto é um lobo Ah, ah, ah Eu vi Não gosto Ui tem aqui em gás, peraí calma Tem gás aqui perto, tem gás aqui perto Calma, vou tentar esconder atrás do ursinho Não consigo Estou a tentar tipo disforçar o mínimo possível Eu já estou a convidar dinis Eu gás aqui, eu gás aqui Eu não gás, eu não quero Ui ui, ele está ali, ele está ali Calma, calma Estou a fugir Estou a fugir, estou a fugir Estou a fugir, estou a fugir Mano, eu estou a fugir Mano, olha, não tens noção de... De quão fugitivo eu fui Oh, cada drible que me fizeste Que susto Olha, convida o meu irmão, convida o meu irmão Olha na live, olha na live onde é que eu me escondo Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu tenho um gás aqui a dizer onde é que eu estou Onde é que estão os gásos Ah mano, morri Tinha aqueles gás, mano, a dizer Assim não tem piada Lógico, mano Agora vai dizer onde eu estou Por isso é que os gásos não os estavam a matar Por isso é que os gásos não os estava a matar a eles Eu estou-te a ver Mas eles vão-te ver, eles vão-te ver Tens de ir para um sítio onde seja impossível ali ir Eu, convida Eu, convida Eu, convida Eu, convida Mas temos que explorar este mapa Depend-off Será que dá para ir para ali para trás? Não sei Comvida do Dark Inferno Eu sei, estou-te a convida, estou-te a convida Mano, tu vais me dizer aqui Olha ali, onde eu estou Dá para ver Mano, sei aqui, está bem Por acaso até está um bom esconderijo Pode ser a morte também Mas... Mas os gásos vão descivar Olha, e o tempo nunca mais acaba Ah, está ali Está ali, está ali O gás, o gás está ali Eles já sabem, eles vão dizer onde é que tu estás agora Olha agora, eles vão dizer onde é que tu estás agora Olha eles, olha eles, olha eles Tinha-te a esconder Tinha-se de esconder, tinha-se de esconder ali Ai... Tentei andar sempre à volta Tentei andar sempre à volta Vai, vai Vai, vai Fica sempre à saltar assim à volta dele Vai, vai 1 minuto, Haze de 1 minuto Os gajos estão tentados a dar bloco Os gajos estão tentados a dar bloco Os gajos estão tentados a dar bloco Ai, um tiro só Estou de novo Que mal, mano, assim não tem piada Os gajos estavam a se esquivar Porque é tipo, eles se calhar são tipo uma team como nós Tipo imagina, só um de nós é que vai ser Só um de nós é que vai ser Agora eles vão se esquivar do outro gajinho Já te convidei Já te... Ah, esconderijo, vai dar topos Temos, temos que explorar isso Oh, eu estou a te convidar Olha Olha, vamos sair do ma... Vamos sair do... Espera aí... Estás não conseguir ouvir? Anda para o lobby que o meu irmão não está conseguindo tratar de dar erro Mano, e... Estás me ouvir? Toma, não consigo falar Estás me ouvir? Mano, eu não sei meter admin É, é... Clicas... Mais com o telemóvel Clicas... Ou pressionas no meu... Coiso e depois metes admin Não sei como é que é no... No PC... Acho que é com o botão direito Espera aí, vou... Vou convidar um meu irmão Olha... Te irmão está sempre a convidar-me Já te convidei, Dinis Porra... Olha, vamos entrar no velho E ele... E ele diz que vai a erro Ok... Combida mais alguém Não dá nada para entrar Já não tem mais pessoas Olha, David conseguiu Consegui alugar primeiro Meu Deus, que é aqui Mandei logo Olha, vamos... Como é que se chama aquele modo Que pode ser uma jogada? É Pro Hunters Mete... Creative 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 Ya... Olha, quando for... Quando tiver um gajo a fazer team Foi... Eu convido-o Nem é rápido, nem é rápido Quando tiver um gajo a fazer team Vamos... Os... 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 Os quatro... Olha, entrou o Homer também Olha, Miguel não entrou Ya... Apareceu que o Miguel entrou Mas não entrou Ah... Está pronto Está ali atrás Está ali atrás Está ali atrás Está ali atrás, Miguel Deem todos os redis Eu também com o vídeo ele faz Só que ele não ouviu Ah... Não dá redis Miguel, dá redis Como é que ele não entrou Não é que ele não entrou Não é que ele não entrou Como é que ele não entrou Eu já deixei o Pereira Eu sei Oh my... Ai... 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 Que consolas na cabeça Olha... Se formos os três a esconder... Se formos os cinco a esconder... A esconder... E se um gajo tiver a fazer time com o outro Vamos fazer o que eu estava a fazer, ó Pereira É aqui atrás, é aqui atrás, Ruben, é aqui, aqui. Oh, ele está sempre a saltar por cima dos gaios. O Ruben não ouve. Não é, não, o que é que ele está a fazer? Ruben, olha para trás. Não, não, não é isso, é aqui atrás, é outro mapa, nós temos ali. Ui, estou todo travado. Ui, estou todo travado. Não, não vamos isso, Ruben. Sabes o que é que dá para fazer, mano? Dá para fazer o jogo da vida, o RP. Ele está lá em direto. O José Cabeira. Você pode fazer um RP direto. Oh, é para o Hunters. Para o Hunters. Está aqui, está aqui. Só o líder pode interagir. Quem é o líder? Ele de início. Eu sei, eu sei. Ele mora muito. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Não mora muito, é aqui, é aqui. Está aqui, é aqui, escondidos. Não, é escondidos. Olha, se fomos os cinco esconder, mano. E se um gajo estiver a fazer a time, como aconteceu a mim aí ao Dio, vamos nos deixar estar sempre assim a saltar. Mas é com um pedaço pequeno. Vai. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não se preocupe. Miguel, tu gostas da sortuda? Da... 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 Só tenho meia hora a formar no salmundo para nada Só tenho uma coisa, já não jogo mais salmundo Oh Ruben, não é pronto Não vamos isso Não vamos Se não quiser sair sair Vamos estar aqui à tua espera Já entramos Ele já tinha dado ready e ele estava a entrar Não, não tinha dado ready Ele queria ir a outra coisa Deu ready mesmo agora Olha, se eu for a procurar e vocês a esconder Não é para estarem à minha beira e a dizer não é que os outros estão Para não ter piada Por que é que eu vou dizer como é que acontece? Não vou falar, não vou falar Ai mano, eu corto isto a seguir, não sei porquê Nós somos equipas diferentes? Podemos mexer, podemos mexer ou não? É tipo só aluno a apanhar É? E o dia que vai ser bem lixado Se nós formos a apanhar, nós vamos ver não é ver Não tem web? Tá, 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 tá Não tem web Como é que eu não vou dizer para ver? Vai dar um salto de sul e vai E quem é que eu escolhi? Não é na minha conta Não é na minha conta É tipo na conta do meu pai Não é só Jesus, é? Ainda tenho que configurar a minha conta E quem é que vai escolher? É que ali que vai escolher tantos hunters são Tens de escrever assim Tens de escrever assim Transmissão em direto Três hunters, por favor Três hunters, por favor Quatro hunters Escolhe quatro hunters Ela que escolhe tudo Vai ser nove minutos Ui Ui Ah ok, estava a ver Olha, para entras na live Tens de escrever Transmissão em direto de José Pereira Tens de escrever isto Vamos lá Tanto tempo, mano Quatro, mano Só dois Os dois procuradores Calma, olha O Rodrigo está-me a convidar Small Eu também quero me dar um pouquinho O que é? Calma, ele faz carga Ele faz carga Ele faz carga Agora eu tenho que para Start Games Ah, como é que Start Games? Eu acho que eu acho que eu não sabe, mano Dini, já deito muito O que eu estava a fazer? Start Games Olha Pereira Eu e tu não somos hunters Eu e tu não somos hunters Ui, são dois Eu sou o hunter 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 também Eu também sou o hunter Tu és o Deadpool? Quem é que tu és? Tu és o Deadpool? Não Como é que nós sabemos que somos hunters ou não? Eu acho que sou o Pekalidis Hunters E eu não estou com a arma O que é que és saber depois aqui? Como é que tu és isso? Eu não queria ser Eu não queria ser Como é que tu és isso? Pá, pá, pá Tens que escolher um desses E clicas com o botão direito Para disparar num desses E transformar-nos Tem que disparar com os bonecos Ah mano, vocês vêm Sou eu, hunter Vocês conseguem ver pela live Ah, agora salto e vêm Vem para aqui Ah, também transformar sem gato Para sério Diogo és hunter? É O Diogo é hunter O Diogo é hunter Vocês conseguem ver Vocês conseguem me ver Como é que ele vai estar? Ui, eu posso ter Onde é que está aquela cena Que eu quero mais coisa daquela Ah não, só tenho uma Não, mas eu quero uma scara Oh Oh Diogo, isso é hunter Oh, tu estás a usar? Mano, eu não quero Eu quero usar a scara Eles não deixam Onde? Onde? Ah, ok Este gás é meu Mano, eu estou a virar Banda a passos Olha aqui uma... Uma coisa de matar das fritas Mano Eu estou com uma arma de bosta Ui, estou a lagar, mano Estou a lagar Olha, parou o meu jogo Ok, já está a dar Mano, eu estou a travar Eu estou a travar por causa da live Eu estou a travar por causa da live Eu estou a travar por causa da live Encontrei melhor sítio Encontrei melhor sítio Juro que encontrei melhor sítio do jogo Ninguém vai encontrar aqui Mano, eu estou a travar por causa da live Não, Miguel... aí... aí no âmbro é o sítio Aqui é Eles não... Eles não conseguem disparar Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? O nós é por ti Mãe tem mais um gajo Oh Miguel, oh Miguel Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não sei onde é que tu estás Tu és o que és matar-te? Eu não consigo ver nada Oh mano mas eu não consigo Eu não sei onde é que vocês estão Oh tem que ter um gajo Oh tem que ter um gajo Oh meu Deus Diogo Tu passaste pelo Ruben Mano estou aqui gajo Mas eu não consigo matar Ele passou pelo Ruben Onde é que ele está Onde é que ele está Não diga não diga que estou brincando Eu estou todo legal Mataram-me Encontraram-me Olha O que é que é isto? Sinalizador do objeto Eu também sou a procurar porque morri Eu também sou a procurar Eu também sou a procurar Espera eu acho que já sei Olha o Miguel está aqui O Miguel está aqui O Miguel está aqui O Miguel está aqui Ah mano eu estou ligado O Miguel I'm going to 32 Mano eu estou 17 multa Eu to amputado Estou todo ligado Ah mano estou sendo PIG Meu Deus do céu Tô permite o topo 遊 bean 5 minutos 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 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 6 6 6 7